Música Olá, acompanhe com a gente as notícias da Assembleia Legislativa, agora no Jornal Panorama. Para começar, os destaques das últimas sessões realizadas na semana. A repórter Gabriela Zorzal acompanhou os trabalhos e tem as informações. Gabriela. Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, os deputados acordaram a visita do governador do Estado, Renato Casagrande, para a prestação de contas do exercício de 2013. O encontro será na sessão do dia 10 de março, às 3 horas da tarde. A prestação de contas está prevista no regimento interno da Casa. E os deputados ainda fizeram uma sessão extraordinária e aprovaram um projeto de lei de autoria do Tribunal de Justiça, que diminui custas de processos judiciais, especialmente as taxas para entrar com uma ação na Justiça e de recursos. O regimento de custas estava valendo desde janeiro de 2013, mas foi questionado pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, o Tribunal de Justiça resolveu reformular o regimento. O pleno do Tribunal de Justiça reuniram e viram que realmente precisava de alguns pontos que poderiam ser modificados. O presidente Sérgio Bisotto teve nessa Casa, encaminhou esse novo projeto de lei e os deputados, nessa manhã, votou em regime extraordinário essa mudança dessa lei que aprovamos no ano passado. E o mais importante, o presidente garantiu para essa Casa, para o presidente Teodorico Ferraço, que ele agora vai fazer uma nova comissão para fazer um levantamento, para melhorar ainda mais os monumentos que é cobrado no Estado do Espírito Santo. Seguiu para a análise das comissões o projeto de lei que obriga os órgãos públicos a informarem a pontuação das infrações cometidas pelos motoristas. A iniciativa é do deputado José Esmeraldo. Muitas pessoas são pegas de surpresa, ou seja, com a quantitativa de pontos já no seu limite. E se o Detran avisá-los com antecedência, se ele der as informações, com certeza isso não vai acontecer. Só acontece na hora que não tem mais jeito. Então, por isso que nós tomamos a liberdade de fazer esse projeto de lei, que é um projeto de interesse social, onde as pessoas vão ser informadas como está a sua pontuação. Com relação a sua carteira, o CNH. Leis federais mais rigorosas para quem dirige embriagado ou sob efeito de drogas. O pedido foi feito pelo deputado Dr. Hércules. O parlamentar alerta para a necessidade do Congresso Nacional alterar as normas atuais sobre o assunto. É preciso que o deputado federal, que o senador, mude essa lei. E nós estamos preocupados não só com álcool, mas também com outras drogas. Outras drogas que são ingeridas por motoristas que ingeram essas drogas e que acabam dirigindo e matando os outros. Até medicamento, até tranquilizante, faz com que diminua o reflexo do motorista e acaba provocando acidente. Então é preciso que mude essa lei. Eu já fiz indicação, tem sete anos que eu venho fazendo isso aqui. Que seja feito o teste de alcoolemia nos acidentados de acidente automobilístico. Quando chega no hospital, colhe o sangue dessa pessoa, leva para o IML, faça o teste de alcoolemia. E esse resultado fica guardado. Se for preciso o juiz requisitar essa prova para instruir um processo, que ele faça. E que pode até ou condenar ou absolver também. Mostrar que a pessoa vai ser absolvida porque não usou o álcool em direção. Então é preciso que o deputado federal, e nós temos na nossa bancada federal, dez deputados, cinco são médicos. Eles têm mais obrigação de lutar por isso. Eu cobro, tenho cobrado muito aqui da Assembleia. E agora culminou eu criando essa frente parlamentar em defesa da vida e contra o álcool em direção. E nós vamos instalar, depois do carnaval, nós vamos instalar essa frente. Eu sou o presidente, o deputado Cláudio Vereza é o secretário executivo. E nós vamos movimentar todas essas autoridades e todas essas pessoas vitimadas de acidentes de trânsito para vir prestar o seu depoimento aqui e ajudar a fazer uma pressão muito grande. E na edição de hoje do quadro Conheça o Parlamento, você fica sabendo o que é e como funciona a ouvidoria do Legislativo Estadual. Confira. Um canal direto de comunicação entre a população e a Assembleia Legislativa. Esse é o papel da ouvidoria parlamentar, que tem como principal objetivo representar os interesses da população. Mas muita gente não conhece, de fato, o que uma ouvidoria faz. A palavra ainda é pouco conhecida. Não, não sei. Não, não tinha esse conhecimento. Não. Bom, ouvidoria vem de ouvir, né? Então é um, acredito que seja um órgão, uma instituição que serve exatamente para ouvir o que o cidadão ou qualquer outro tenha para dizer. Isso mesmo. A ouvidoria é onde podem ser feitas reclamações, sugestões, elogios, críticas e até denúncias. O setor permite que o cidadão colabore para a melhoria da prestação de serviços. A ouvidoria é um espaço para o cidadão, é um espaço para o servidor, para que ele traga para a gente essa demanda, para que nós tornássemos essa demanda pública, para que nós possamos investigar e saber das ilegalidades, saber das improbidades, saber das questões, dos erros que acometem a sociedade no dia a dia. Então a ouvidoria é isso. É o espaço que o cidadão tem dentro de um poder de se abrir, de comunicar, de falar. A ouvidoria da Assembleia Legislativa do Espírito Santo atende as demandas internas referentes à casa, mas também as de outros órgãos do Estado, de qualquer esfera ou poder. Nesse caso, a demanda é repassada para o órgão competente, para que tome providências. O objetivo é satisfazer quem faz uso do serviço público. Toda tentativa de se comunicar com a população é válida. A escolha ser melhor as nossas dúvidas, se tiver alguma reclamação. É bom a gente ter como fazer isso, porque muitas vezes a gente fica sem saber como reclamar, com quem. A gente elege eles, põe lá e eles têm que ouvir, então é coisa da gente. O cidadão pode ter um acesso mais próximo dos seus representantes e participar de temas como orçamento, despesa pública, discussão de projetos, discussão com os que fazem as leis. O importante de tudo é que a sociedade possa participar diretamente. Uma forma da burocracia entre cidadão e poder legislativo ser diminuída. Acho que é uma forma bacana, necessária, uma ferramenta que os cidadãos deveriam utilizar com maior frequência. Ela é uma porta de acesso para as grandes demandas que às vezes ficam isoladas por medo, por insegurança do cidadão, por insegurança do servidor. De acordo com o deputado José Esmeraldo, transparência e agilidade são pontos fortes que não faltam à ouvidoria. O parlamentar é o ouvidor, ou seja, o responsável por informar a direção da casa sobre os indicativos de satisfação dos usuários. Nós aqui na ouvidoria, nós como ouvidor, com certeza estamos antenados nos interesses do cidadão. O ouvidor tem principalmente a questão das respostas às demandas do cidadão. Quando ao setor público se faz alguma pergunta, quer uma resposta, essa resposta tem que ser dada com urgência, urgentíssima, e é isso que eu sempre fiz e vou continuar fazendo. Denúncias também podem ser feitas ao canal da ouvidoria, que tem prazos para responder cada tema. Cada tema deverá ter o seu prazo, seja de 5 dias, seja de 10 dias, seja de 15 dias, ou de até 30 dias. Nós não estamos trabalhando com a hipótese de trabalhar com mais de 30 dias. A ouvidoria parlamentar funciona no Palácio Domingos Martins, sede da Assembleia. Quem quiser entrar em contato por telefone, pode ligar para 0800 283 9955 ou para 3382 3845. O e-mail é ouvidoria.al.es.gov.br Carnaval de Vitória. O resultado do desfile das escolas de samba repercutiu na casa. Os deputados elogiaram o trabalho das agremiações e comentaram a conquista de mais um título da Independentes de Boa Vista. Nós nascemos naquele bairro, no bairro de Itacoari, na Boa Vista, em frente onde tudo começou. E desde criança, quando a Boa Vista era bloco ainda, nós torcemos muito e ficamos muito entusiasmados quando ela passou de bloco para a escola de samba. E de lá a Boa Vista só veio crescendo, apresentou um trabalho muito bonito. Quem está de parabéns é a comunidade que se organizou o ano inteiro para apresentar aquele belíssimo desfile na avenida. Um carnaval de primeira, reconhecido por todos os jurados, reconhecido pelo público que estava no sambão, que tantas arquibancadas quanto os camarotes curtiram, participaram efetivamente do nosso samba. Um samba-enredo que o Robson desenvolveu de forma maravilhosa. Parabéns ao nosso presidente Chumbrega, parabéns ao prefeito Juninho pelo incentivo à cultura no município de Cariacica, pela sua interlocução com o setor empresarial que ajudou muito. É muito difícil colocar um carnaval tão bonito como foi o da Boa Vista na avenida, mas a cultura capixaba a cada dia cresce mais. O carnaval capixaba demonstra que Rio e São Paulo tem que ficar preocupado com o nosso carnaval, que a cada dia é melhor, mas eu tenho que felicitar principalmente a comunidade Cariacica e a comunidade Boa Vista. Porque quem é que espalha o perfume no ar? Sou eu. Quem é que faz o meu povo sambar? Sou eu. É a Boa Vista, o meu grande amor, a essência do samba chegou. Quem é que espalha o perfume no ar? Sou eu. Quem é que faz o meu povo sambar? Sou eu. Com respeito a todas as co-irmãs, mas a essência do samba deu um show no sambão do povo. E se você quiser rever as escolas de samba capixabas, fique ligado na programação da TV Alice. Nos dias 2, 3 e 4 de março, das 7 às 10 da noite, a TV exibe os melhores momentos dos desfiles. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Continue acompanhando os trabalhos da Assembleia pelo site da Casa e também pelas redes sociais. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.